Lua Lucas Coelho Pro, tamo junto, Nórdico MC Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen fazendo arregaço Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen tô voando alto Lucas Coelho, aço dos palcos, correndo atrás, desacreditado Fui consagrado, abençoado pro Mr. Olympia, tô classificado Um tempo atrás, muito desonrado, perdi minha família, perdi meu trabalho Riram de mim, foi um fracasso, na estrada de prego, andei descalço Com muita fé, fui patrocinado, hoje com a Anu Miller Eu tô fechado, sem o que me erguei o braço O bodybuilder virou meu trabalho, come lixo na rua Foi complicado, era mó difícil, sem rango no prato Vem minha coroa, trabalha dobrado, é motivação Pra cada passo, parto pra cima, mastigo a anilha Pega a visão, tô no Mr. Olympia Deus não escolhe, o capacitado, o escolhido, ele capacita Treino e dieta, mais uma marmita, Francisco José na consultoria Minha parceira de todo dia, que tá comigo, minha esposa Larissa Muito desacreditado, quem fala não aguenta meu fardo A vida me deu outra chance, levantei e fui coroado Nessa luta eu tô motivado, é Deus que comanda meus passos Hoje eu escuto, ouço os aplausos, Lucas Coelho, azul dos palcos Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen fazendo arregaço Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen tô voando alto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen fazendo arregaço Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen tô voando alto Há dois anos atrás, sexto lugar, fiquei mó feliz, não posso parar Trabalhei duro até chegar lá e pro Mr. Olympia classificar Bato no peito, posso te falar, o amor tá em Cristo, deixa eu contar Tava caído, deixado pra lá, ele desceu na lama pra me salvar Do leixo ao luxo, absoluto, chama atenção mais que o gaúcho Avanço, triunfo absurdo, Olympia Brasil, da Bahia pro mundo Passei muita dificuldade, mas fui pra cima na sagacidade Mostrei que vencei na vida, não é necessidade, é uma habilidade No podcast todos me assona, falar da minha vida é uma honra Chora, eu não tenho vergonha, realidade tá vindo à tona O básico também funciona, meu esporte que paga minhas contas Minha vitória eu sente a sombra, o escolhido não decepciona Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen fazendo arregaço Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen tô voando alto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen fazendo arregaço Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Das drogas eu subi no palco, The Chosen tô voando alto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto Minha glória vem do alto, nunca tomei de assalto